O sol vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja a mãe O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi, o sol vê se não esquece E me ilumina, preciso de você aqui O sol vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja a mãe O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi, o sol vê se a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai, vai